Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estão abertas de 12 até 15 de junho. Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2017 e que alcançaram nota superior a zero na redação, estão aptos a participar. O candidato poderá escolher até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. O estudante tem até o último dia da inscrição para fazer alterações sobre as vagas pretendidas. Para esta edição serão ofertadas 57.271 vagas em 68 instituições. As vagas estão divididas entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições federais. O edital com conteúdo do programa está disponível na internet, em sisu.mec.gov.br. O resultado está previsto para 18 de junho. O período da matrícula é de 22 até 28 de junho. Quem deseja participar da lista de espera deve se manifestar e ficar atento ao prazo, de 22 até 27 de junho. O que é 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 o que